E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí de Parkour Pista Mortal, né? No nosso BNG Drive. Galera, como vocês sabem, no primeiro a gente passou pela parte branca. Cada parte que eu passo, né? Cada cor que nós chegamos é um vídeo novo, tá? Então, hoje estamos aí na pista vermelha, fechou. E estamos com o nosso picolino Baja, tá? Tô usando ele porque eu acho que ele é um carro que vai passar em todas as partes aqui, né? Vai ser de boas. Então, deixa eu ligar o farolzinho dele aqui. Vamos começar? Vamos lá, vamos startar aqui. E é isso aí, manos. Se vocês estão gostando desse episódio, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Se inscrevam aí, é muito importante para fazer a nossa comunidade crescer, fechou? Então já vai se inscrever, não deixa para depois. Galera, deixa aquele dedãozão no like. Eita, isso aí merece o like de vocês, hein? Vou cair em pé ainda, ó. Viu? É, não cair em pé. Beleza. Manos, deixa aquele dedãozão no like, isso ajuda muito nos engajamentos, tá? Isso ajuda muito o canal a crescer, a se desenvolver. E a chegar os vídeos para mais pessoas. Então, galera, estoura o dedão no like aí. Peço muito pela ajuda de vocês, fechou? E, manos, deixa... Nossa, mas rapaz do céu, o que está acontecendo comigo aqui? E, manos, deixa nos comentários o que vocês estão achando do episódio, o que vocês estão achando, né? Para mim ver se eu continuo trazendo essa série ou não. E, galera, também escreve aí que horas vocês estão assistindo o vídeo. É muito importante para mim saber os horários de postagem. Isso ajuda bastante. Tá, deixa eu me concentrar aqui, que, né, eu não estou passando isso aqui por burrice. Deixa eu me concentrar aqui, aí. Beleza. Aí, agora passei. E, galera, não se esqueçam. Acione o sininho de notificações. Sininho de notificações ajuda a vocês a saberem quando saem as postagens, tá? Sai vídeo de segunda a sexta-feira aqui no canal, galera. Um vídeo por dia, tá? Então, bora lá. Agora, vamos encrencar nessa pista aqui. Vocês vão ver o quanto o picolino aqui é brabo. Esse bichinho aqui é brabo, rapaz. Ih, rapaz, não é brabo, não, hein. Vamos, picolino. Eita, picolino bateu. Vamos ter que botar o picolino de lado, é isso mesmo? Picolino de lado aqui, então. Não. Vamos ter que dar mais lado no picolino. Aí, agora o picolino tem que subir isso aqui. De lado assim ele tem que ir. Aí, ele pega a frente, ó. Ele pega a frente, mas ele subiu. Agora ele foi. Picolino é monstro, rapaz. Quem disse que picolino não sobe as colinas? Bah, que coisa bem esdrúxica que eu falei. Vamos lá, vamos lá, picolino. Picolino, só vai, filhote. Vai, 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 vai embora, vai embora. Isso aí, porta feedback no voando. Ele tá enlouquecido nessa parte aqui. Bora. Bora, 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 picolino. Porra, foi demitido do pica-pau e agora não quer fazer os bagulhos direitos aqui. Vamos lá, rapaz. Eita, ih, ih, fui eu falar, ó. Ih, ele ficou brabo. Ficou brabo que se jogar. Viu como é que é a situação? O picolino não é do bem, não. Aí. Bora lá. Ah, aqui é de boa. Nossa, aqui é muito de boa. Essa foi tranquila o problema. Acho que vai ser essa daqui agora, né? Picolino. Boa, picolino. Tem força então, picolino. É isso aí. Vai, picolé. Eita, esse túnel aqui assusta um pouco. Qual é a moral do túnel? Isso aqui é uma baixada daquelas, hein? Aham. Para aí, para aí, para aí, para aí. Que tem coisa que vai dar ruim aqui. Não, aqui eu vou cair feio. Putz. Se eu fizer assim, eu vou despencar o carro lá para baixo. Bom, eu vou arriscar. Ou não? Ó, não despenquei, não. Nem acelerei o carro, galera. Nem acelerei o carro por causa disso, ó. Viu? Se tivesse acelerado o carro, a gente estaria mais em... Opa, na roda não, na roda não. Aí, desviramos. Bora lá. Eu fiquei com medo de ser muito inclinado daquela descida ali, tá ligado? E aí, a gente rodar geral. Bom, por enquanto, vamos de boa aqui. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Não é fácil. Tá, aqui nós vamos ter que acelerar. Picolino. Opa! Isso aqui está quebrado? Caraca. Nossa, vai, vai, vai. Uh, passei. Tá. Que tranquilo. Picolino, qual é o teu problema? Vou te meter de volta na geladeira. Aí. Bora lá. Isso aí, isso aí. Nossa. Aqui ele... Aqui passou para essa suspensão dele, na real. Tá. E aí, qual é a moral disso aqui? É sério isso? Ok. E aí. E aí. E aí. Não, 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 não. Ah. Lascou. Ó, não encosta no chão. Ó, carro flutuante. Que viagem. Pois é. E voltamos ao 2. Inicial. Puts, grilo. Ok. Bora lá, né? Não tem o que fazer. Vamos embora. Feliz amando, cheguei aqui de novo nessa parte. Agora vamos ver como é que a gente vai se sair aqui, né? Vamos embora. Ih, não vou nem me sair, na real. Bora. A fritação de pneu aqui tá pegando. É, vou ter que dar um puxãozinho nele pra frente. Não tem jeito. Aí. Aí, 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 aí. Tá, devagar. Devagar, que eu preciso enxergar. Bora. Aí. Aí. Me afoguei. Vamos, 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 vamos. Boa. Ah, garoto. É isso aí. Beleza, manos. Estágio 3 da nossa pista. Deixa eu já salvar o carrinho aqui. Tá, salvo. Fechou. Bom, manos, é isso aí. Estágio 2 a gente passou. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se esqueçam, né? Se inscrevam no canal. Deixa o like e assistam as notificações. Valeu e até o próximo.